E aí pessoal, bom dia, é com muita satisfação que estamos aqui hoje, barulhão aqui, estamos no frigorífico, aí viemos aqui negociar um gado, então vídeo de hoje, vídeo dessa semana, vamos comercializar um gado e vamos lá conversar com o pessoal aqui do frigorífico, no caso, Alta Floresta do Oeste e aqui o Frigo Krause, frigorífico muito bom de referência aqui na região, que atende toda a região sul aqui do estado de Rondônia. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, hoje eu vim negociar o gado aqui e ver o preço da rouba direitinho, para depois a gente embarcar, então quero dividir isso em dois vídeos, tá certo? Mas antes, sempre falamos da gratidão a Deus, então pessoal, obrigado Senhor, obrigado meu Deus, meu Pai de bondade, o Senhor quem tem nos guardado e nos livrado de todo mal, assim nós te agradecemos, cuida de nós no nosso dia a dia, o Goiadeiro está ali, acho que vai sair com o caminhão aqui, mas a gente já já vai para o escritório ali, tamo junto, e aí guerreiro? Então pessoal, eu vim aqui para comercializar o gado, né, para comercializar o gado, né, conversar com o pessoal em relação a preço, quanto está pagando hoje, né, porque oscila muito, e assim, ver rendimento também, valor final, todos esses detalhes são importantes, e aí eu cheguei aqui, os currais já estavam quase todos vazios, mas tem esse daqui que está com essas fêmeas ou berdim, e um gado muito bom, né, dá para ver que é um gado gordo, e com certeza precoce, isso daqui eu acredito que seja as precocinhas faladas, então é um gado diferenciado para o mercado, isso daqui não é um gado qualquer, se você tem a intenção de trabalhar com gado, e aí na sua região, seja onde for, você tiver a possibilidade de estar investindo para poder você estar colhendo frutos como esse, faça que você não vai se arrepender, a pecuária cresce e a pecuária é forte, mas ela precisa que a gente intensifique esse investimento, porque não é gasto, inseminação artificial, esses cuidados de você engordar um gado e deixar com acabamento muito bom, isso não é gasto, isso é investimento, então está aí o gado, vou deixar um pouquinho mais de imagem, daqui a pouco já vai estar indo para o abate, da Dó, que é um gado lindo, um gado muito bonito, mas é assim mesmo, tem que produzir e tem que abastecer o mercado, não é verdade? Então é nóis, se inscreve no canal, fico grato, deixa o joinha se você gostou do vídeo, nos comentários deixa também que a gente vai estar sempre respondendo, e é uma satisfação, agora vamos conversar com os homens aqui direitinho, para ver como é que vai ficar, tamo junto minha galera diferente, então até a hora do mundo viu? Olha a largura desse gado, e a idade, precoce de verdade, 15 meses, pessoal, a gente fala, às vezes o pessoal não acredita, mas 15 meses, depois eu vou perguntar para o Henrique, pede para o pessoal aqui, rendimento mesmo, tá indo para o abate, não vou mostrar porque acho que é desagradável mostrar lá dentro sendo sacrificado, então pessoal, outra coisa também, que tem que desmistificar essa ideia, então às vezes aí, você tem um gado na sua propriedade, só uma vaca, aí você vai vender para o picareta, você não tem uma balança, pode ser que você tenha perda, então se você tiver só uma vaca, você pode ir no frigorífico aí na sua região, aqui no caso, o Frigo Krause, né, tá ali, muito bom, pessoal, com gente boa demais, na pessoa do Louro, inclusive, Louro Krause, inclusive aquele lotinho de Oberdin, é criação deles mesmo, eles mesmos produzem, e tá aí, então se você tem uma vaca, pode ligar no frigorífico, negociar, que aí eles abatem a partir de uma cabeça, tá certo? Então é importante, você tem uma, não renda picareta não, vem aqui no frigorífico, conversa, traz, que com certeza você vai ser bonificado aí, que o preço é ajustado e é melhor, o peso é justo, é o que o gado realmente pesa. Então, pessoal, eu tô aqui com o Jefferson, tá aqui, trabalha aqui no Frigo Krause, se quiser falar um pouquinho de você aí, Jefferson, qual é a missão do Frigo Krause, o que que vocês disponibilizam para os clientes, para os produtores, e a gente tá aqui pra isso. Hoje nós estamos aqui, tentando sempre buscar novidades, né, criar uma expectativa de um produtor em relação ao rendimento, em relação a abate, né, e os nossos leitos, graças a Deus, todo mundo satisfeito com isso, aquilo que se apresenta no curral, desde uma vaca, né, o produtor, a gente não precisa hoje sofrer, não saber a quem vender, não, você não tem pra quem vender, pode vir direto no fim do dia, a gente tá aqui, pra melhor atender o produtor que tem uma vaca, tem dez vacas, tem cem vacas, desde o pequeno produtor ao invernista, então nós não temos isso, de não comprar de quem tem uma vaca, né, e sempre oferecendo o melhor, a melhor qualidade, né, tudo que tem de melhor, a gente tá aqui pra oferecer ao produtor, e você, né, sabe disso, tá aqui pra gente, é um parceiro, acompanha o trabalho do Douro aí, já faz algum tempo, e a gente tem a agradecer a você também, que é o seu grupo, ganha o trabalho de estar mostrando isso pras pessoas aí, levando, né, por esses veículos de comunicação, que é o Indubro, Sim, ajuda muito, ajuda muito, muita gente aí, né, tá bom, eu tenho uma pergunta, meu irmão, que eu mesmo sempre fui muito assustado com essa questão que as pessoas falavam, do rendimento no frigorífico, né, tem muito esse mistério, né, os compradores de gado, geralmente queimam a imagem do frigorífico, pra poder comprar um gado mais barato, né, porque essa, isso foi o que eu tirei de resultado disso tudo, né, os caras falam, não, no frigorífico não rende, é isso, é aquilo, então fala um pouquinho disso, isso é artimanha do comprador, ou como é? Na verdade, a gente nem usa essa palavra, né, de que não rende em outro frigorífico, não, porque a gente tá aqui pra fazer o melhor trabalho, né, sempre cuidando, zelando pela boa prudência do frigorífico, em relação a fazer uma parte satisfatória, uma boa limpeza, né, nós do frigorífico Krause, hoje, temos essa política, né, de achar que toda transparência é possível, em relação ao peso, ao aproveitamento, quando a gente faz o aproveitamento, é uma limpeza boa, não tirar aquilo que não é devido, numa carcaça, né, é uma limpeza bem regular, fazer uma limpeza que fique em todo satisfeito, tanto o consumidor final, que somos nós, mas a gente for no açougue, pegar uma carne, não vamos querer, né, e eu acho que é interessante, é interessante o produtor também ter essa consciência, né, que algumas partes não devem ser consumidas, mas existe uma limpeza consumida com o Krause hoje, que ela é, vamos falar, ali no estadual, hoje, nós somos um dos melhores frigoríficos, sim, é, eu acredito, tô aqui disponibilizando esse tempo, em fazer esse vídeo, porque acredito na pessoa do louro, e no nome Krause, né, uma família idônea, e desconceituada, eles estão aqui há muito tempo, são pioneiros aqui em Alta Floresta, e o que eles têm a oferecer hoje, com a indústria de Krause, hoje é nota mil. Atinge, atinge a carne de vocês, levam até onde aqui? Galaninha Estadual, né, a gente entrega os quatro campos da Rondônia, Ah, tá aí, tá vendo, pessoal? Então, legal, então, eles, o pessoal dos Krause, eles têm fazenda por tudo que é lugar aqui em Rondônia, então, se você tem um gado para vender, um gado bom, vem para o frigorífico aqui, que os homens querem bons negócios, será um prazer atender todos vocês. Pronto, agora vamos para mais alguns detalhes aqui, espero que vocês gostem de conteúdo. Agora é eu e ele, vamos negociar um gado aqui em Rondônia, se Deus quiser. Então, se você tiver uma vaca, liga aqui, conversa direitinho, que com certeza você vai fazer um bom negócio. E aí, meu amigo Raim, que preço está pagando hoje? Eu estou, é pouco, meu gado, acho que dá umas cinco vacas, aqui na P50, mas vaca está achando de boa. Seu cara não faz vergonha, né, depois assim, a gente paga Rondônia, Rondônia, mais dois pelo frete, é que a gente não busca essa confiança, então, aí a gente paga um pouquinho a mais, aí pode compensar o seu plano lá, com esse gado aí, com esse gado aí, com dois, com dois, porque eu só tenho ele junto, qual o horário do dia? Seja com o número até às cinco da tarde, também dá para o horário, faz um danço do turno ali, do marco, né? Ah, tá certo, só é isso? É, exatamente. Tá certo. E aí, eu tiro o GTA, já deixo tudo prontinho, nota? Prontinho, nota, desembarco, nota de gado, e o dia que eu posso fazer nesse gado? Mata, sábado. Sábado, sábado, eu trago a sexta aqui, tá tarde. Seja com o tardo, mas está bem. Ah, tá bom. Dois, não, e dois. Dois, não, e dois. Não dá uma meada aqui, não? Hoje, eu não consigo, não consigo, não dá um ponto. Tá, tá. Vou, peraí, tá lá? Então, quando for na sexta, posso deixar a gado? Pode deixar a gado aí. Tem casa, você vai ver. Tem. Não, matei. Então, pessoal, recepção incrível, muito boa, e nós negociamos gado aqui hoje a 292, para mim bater o gado aqui, porque, como é só cinco vacas que eu vou trazer, aí eles não vão buscar. E se for, mas aí cobra o frete. Então, tem esse detalhe, se você tem uma carga fechar, acima de dez cabeças, na verdade, né? Acima de dez. Acima de dez cabeças, se você estiver aqui na região, liga aqui no frigocravos, que eles vão buscar na sua propriedade, e o peso, o acompanhamento, se você quiser, isso também, fica, fica disponível, então, fica disponível sim, tá? Então, se o produtor tem lá o gado dele, e quer vir aqui acompanhar, traz o gado, quando for no outro dia, ele quer vir acompanhar o abate. É acompanhar, vem tomar café com a gente, nós estamos aqui, para atender o melhor possível, com a máxima de transparência, sempre. Então, fechou, pessoal. Isso é muito importante, pessoal, para tirar aquele mistério que tem de frigorífico. Às vezes, os pequenos produtores se assustam, e falam, mas eu vou lá no frigorífico, como é que eu chego? Pessoal, sinceramente, estou me sentindo em casa aqui, e bom demais. Isso aí, foi muito bom a sua visita aqui no frigorífico. Pronto, entendeu? Eu já visitei com você aqui. Se Deus quiser, isso daí vai ajudar muitos produtores, os pequenos produtores. Sim. que o meu incentivo, Jefferson, é esse, é falar com o pequeno produtor que ele também pode ter um confinamento. Confinamento não quer dizer que é só 50 bois, 100 bois, 1.000 bois. Não, desde o pequeno, não é o grande. Pronto, se o cara quiser confinar, não é boi, meu amigo, é na sua região. Tem os insumos, mete bronca, bota ele dentro do chiqueiro aí, com o pai de ração nele, que ele engoida. Então, estamos aqui, conversei lá com o Jefferson, fechamos lá o preço do gado. Também, já que estou aqui, quero parabenizar o atendimento aqui no frigorífico, pessoal. E o que quero aqui é incentivar a você que tem uma empresa, porque eu fui bem recebido aqui no frigorífico, desde que eu cheguei na portaria o Segurança me recebeu muito bem. Todos os procedimentos de segurança em relação a aferir temperatura, álcool, nome, tudo certinho. Fiquei impressionado com o crescimento que essa empresa tem obtido e o que ela tem feito e desenvolvido no estado de Rondônia. Então, Frigo Krause, essa marca é diferente. Então, o canal Vida na Fazenda leva a fazenda até você, mas também leva o frigorífico, as negociações, o que está acontecendo, como é que a gente está trabalhando, o que o mercado tem disponibilizado. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do conteúdo e a gente vai estar desenvolvendo um outro vídeo mostrando depois o embarque das vacas, que estão lá no sítio, vai ser sexta-feira. Esse vídeo eu só vou postar semana que vem, mas também quero fazer um vídeo mostrando as vacas vindo para cá, quero mostrar o rendimento delas, enfim, todas essas coisas quero que vocês acompanhem aí e dizer e fortificar cada vez mais de que vale a pena sim a gente trazer o nosso gado para o frigorífico, porque aqui sim, nós sabemos o que realmente vai pesar. Outro detalhe também, o pessoal fala muito sobre essa questão de rendimento e a gente estava conversando lá, eu e o Jefferson e eu perguntando para ele os detalhes, e ele me disse que a questão da limpeza da carne é porque o gado está lá no seu curral, aí ele machuca, ou ele teve uma inflamação lá quando você aplicou uma determinada vacina ou um determinado remédio, então aquela região ao redor, aquilo dali é tirado, tá certo? Então, por isso que às vezes as pessoas falam que no frigorífico eles limpam muito, tiram muito, não é, quando você chega no mercado que você vai comprar a sua carne, está lá, ela limpinha, bonitinha, sem pelanca, né? Então, isso é o que faz essa diferença em relação ao rendimento, tá certo? Então, quero aqui também mandar um forte abraço para o Jefferson, para o meu amigo Louro Krause, Eduardo Krause, Henrique Krause, nós vamos diferentes, nós vamos show de verdade, beleza? Também quero mandar um abraço aqui para toda a equipe do Frigo Krause e para todos os consumidores que consome carne do Frigo Krause. Vai comer carne da G3, viu menino? Daqui uns dias, viu? Carne boa, vou mostrar as vacas. Olha, o lombo dela é linheiro, meu filho, cada é bom, diferente. Então, tamo junto, muito obrigado por assistirem os vídeos. Eu sei que o Mendoza de Segurança, né? Quando nós estamos no meio do povo tem que estar de máscara, viu? Se cuide, meu filho. E aí